E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer análises e sugestões de apostas para os jogos que acontecem nessa sexta-feira, dia 26 de fevereiro do Campeonato Cearense, beleza? Antes de eu passar a análise para vocês, quero pedir que vocês deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal se ainda não for inscrito e ativem as notificações também porque sempre que eu postar vídeo para vocês, vocês vão estar recebendo e não vão perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Então vamos lá para as análises, começando aqui pelo jogo do Guarani contra o Calcaia, esse mesmo que está aí na tela para vocês o Guarani vai jogar dentro de casa contra o Calcaia, o Guarani que foi campeão do primeiro turno do ano passado e o Calcaia é o time que está chegando aí para o seu segundo ano, depois de uma recente fundação tem alguns jogadores interessantes como o Siloé, contratou o Magno Alves que estava no Atlético de Alagoinhas e que tem boas passagens aí no Ceará e alguns times do Brasil também além do Ciel que é o artilheiro, o Ciel matador, o artilheiro da história do time do Calcaia então eu gosto muito desse time do Calcaia, mas também gosto muito do time do Guarani vai ser um confronto bem equilibrado no meu ponto de vista, o campeonato está apenas no seu início eu acredito que nessa partida aí, eu dava até um leve favoritismo para o Guarani mas eu vi que o mercado está dando um leve favoritismo para o Calcaia então no meu ponto de vista tem valor no mais 0,25 Guarani Guarani mais 0,25 para quem não sabe o que isso significa se der empate a aposta é meia ganha e se o Guarani vencer a aposta é ganha por inteiro eu acredito muito no empate aí e é muito interessante a gente apostar no mais 0,25 Guarani por conta dessa proteção do empate que nós temos, beleza? então essa é a minha primeira sugestão de aposta lá na 8-bet está pagando 1,94, beleza? o mais 0,25 Guarani de Sobral no jogo do Atlético Cearense contra o Icasa o Atlético Cearense na temporada passada passou o vexame, né? é um time que era para disputar ali na parte de cima da tabela mas ficou de fora das fases finais e para essa temporada acabou investindo um pouco mais para poder entrar forte na competição, né? o Atlético Cearense tem o investimento de um jogador cearense que joga fora do Brasil então tem uma boa estrutura, né? para quem não sabe o Atlético Cearense é o antigo Uniclinic e para essa temporada contratou até o Romarinho que estava no Fortaleza e outro 8, 11 reforços aí para seguir na competição então acredito que o Atlético Cearense vai brigar na parte de cima da tabela mas para esse jogo vai ter pela frente, né? o Icasa, esse mesmo que estou vestindo aqui a camisa o tradicionalíssimo Icasa foi campeão da... peraí que saiu aqui foi campeão da segunda divisão do ano passado, né? o time do Icasa e está na final da Copa Fares Lopes também então o time do Icasa vem com investimento alto, né? e para essa temporada e vem correspondendo também não é só a questão do investimento alto como tem no Atlético Cearense mas correspondendo isso que é muito importante para esse jogo aí eu vejo um jogo bem equilibrado um jogo muito equilibrado com tendência para empate, né? o mercado está dando handicap zero para os dois lados e deixa eu ver aqui quanto é que está o Icasa mais 0.25 é, não tem esse mercado porque o jogo está bem parelho eu acredito aqui que seja tendência para empate o empate está pagando 3.10 é minha segunda sugestão de aposta que eu deixo para vocês beleza, galera? no jogo do Krato contra o Pacajus o Krato vem aí para a primeira divisão, né? e o Pacajus já disputou no ano passado inclusive nessa temporada o Pacajus as duas equipes entraram para brigar contra o rebaixamento mas parece que o Pacajus não está para brigar pelo rebaixamento não, viu? está jogando bem conseguiu dois empates e uma vitória contra equipes fortes, né? o Pacajus jogou aqui, ó contra o Calcai empatou, venceu o Ferroviário e empatou também com o Icasa tudo bem que contra o Icasa teve dois jogadores expostos do Icasa mas ainda assim são bons resultados para iniciar a temporada boa para o time do Pacajus que tem pela frente o Krato que não tem muitos jogadores que tem muita experiência no campeonato cearense contratou o Pedro Manta que tem uma boa experiência no campeonato pernambucano e o Pedro Manta acabou trazendo alguns jogadores do campeonato pernambucano campeonato carioca do Espírito Santo também mas eu acho que isso vai pesar um pouco para essa partida a experiência do Pacajus e o bom início da competição acredito que faça com que nesse confronto o Pacajus tenha um leve favoritismo minha sugestão de aposta aí é menos 0,25 Pacajus é justamente o que o mercado está oferecendo, né? ou seja, está justa essa cotação lá na 8bet está 1,76 esse menos 0,25 Pacajus então a minha sugestão de aposta que eu deixo é trabalhar no live tentar pegar uma cotação melhor acima de 1,90 a favor do Pacajus quem sabe o Krato não abre o placar e a gente consegue pegar alguma coisa a favor do Pacajus depois, né? e por último nós temos aqui o jogo do Ferroviário contra o Barbalha o Ferroviário que é um time que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro um time muito tradicional eu infelizmente não achei minha camisa do Ferroviário está sumida mas eu acompanhei alguns jogos do Ferroviário na Série C do ano retrasado quando tinha o Edson Cariús brilhando, fazendo muito gol e vai enfrentar aí o Barbalha que é um time que acho que vem o terceiro ano seguido disputando a primeira divisão do Campeonato Cearense mas é um time que não briga dificilmente briga na parte de cima da tabela, né? vai ali está sempre na fase intermediária então acredito aí que o Ferroviário consiga vencer a equipe do Barbalha mas infelizmente as cotações que nós temos agora olha só o mercado acabou de ir do menos 1.25 para o menos 1.5 obrigando o Ferroviário a vencer por dois gols de diferença nessa partida eu vou esperar para o live tentar pegar o menos 1 menos 0.75 Ferroviário eu não gosto dessas cotações esticadas campeonatos estaduais são sempre complicados tem muitos clássicos regionais e aí início de temporada também, né? por mais que o Ferroviário jogue em casa e tenha uma equipe tradicional tenha uma equipe melhor mas menos 1.5 eu não gosto de trabalhar menos 1 menos 0.75 é minha sugestão para o live beleza? resumindo aqui mais 0.25 Guarani empate no jogo do Atlético Cearense contra o Icasa Pacajus no live e Ferroviário no live também beleza? se você concorda ou discorda das minhas análises se tiver alguma coisa para agregar deixa nos comentários se ainda não tem conta no Waited Bet o link para esse cara já está na descrição a Waited Bet está com todos os jogos abertos do Campeonato Cearense para que você possa apostar se você ainda não tem conta lá você pode utilizar até o Pix também para depositar rápido fácil prático entra na hora e de forma segura beleza? então é isso tamo junto e até o próximo vídeo Tchau